E agora a gente vai direto lá para o Cádiz. Cádiz é um centro de atenção e eu estive lá nesse final de semana porque estava tendo um curso de imersão e é para lá que a gente vai agora. E hoje eu estou aqui no Cádiz, o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Socio-Emocional, onde está acontecendo uma imersão com a doutora Regina Sugihara, ela que é criadora do método Brai Academy. E é com ela que a gente vai conversar agora para ela falar sobre esse projeto, sobre essa imersão acontecendo aqui na cidade de Marília. Doutora Regina, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse encontro, dessa imersão acontecendo com as mediadoras aqui do Cádiz. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer por estar aqui e estar em Marília é sempre bom e a parceria com o Cádiz é maravilhosa e poder dar esse treinamento é algo especial. O nosso método funciona principalmente com o treinamento das mediadoras. Nós acreditamos muito que para que a gente consiga mudança e consiga resultado e consiga efetividade na aplicação do nosso método, o mediador é super importante. Então eu invisto, nós investimos muito tempo nesse treinamento. A imersão é feita em várias etapas porque a gente compreende também que o mediador não consegue pegar toda a teoria de uma única vez. Então nós dividimos em etapas e nós vamos fazendo essa imersão que acontece semestralmente onde nós passamos para essas mediadoras os conceitos teóricos, os pilares fundamentais que nós utilizamos para a aplicação do método. Por exemplo, nesse momento a gente está passando para elas um conhecimento de neuropsicologia que trata sobre função executiva, que é um dos pilares do nosso curso. Treinar as crianças em algumas competências importantes do tipo planejar, ter estratégias, ter controle inibitório de impulso, controle de atenção, aquilo que a gente vê hoje uma necessidade muito grande nas crianças. Então nós fazemos esse treinamento, essa imersão, para que elas quando vão, estejam aplicando no dia a dia, elas tenham um embasamento teórico. Doutora Regina, fala um pouquinho para a gente do curso do Brian Academy. Como que é? Qual é o principal objetivo do Brian? Bom, o nosso curso visa desenvolver inteligência socioemocional que hoje todo mundo compreende como necessário para as nossas crianças. Se focou muito no desenvolvimento cognitivo. O que é? Conteúdo, matéria. E quando a gente fala de inteligência socioemocional, nós estamos falando de alguns tipos de competência como autocontrole emocional, poder perseverar diante de frustrações, saber superar essas frustrações, ter possibilidade de gerenciar suas reações quando você está muito nervoso, quando você está muito ansioso. E nós sabemos que todas essas competências, vamos dizer assim, ou essas capacidades influenciam muito na aprendizagem. Então uma criança super ansiosa, ela fica com muita dificuldade de aprender. E essa ansiedade vai trazendo uma dificuldade de aprendizagem, ela vai interpretando essa dificuldade como eu sou burra, eu não consigo. E isso vai se tornando um bloqueio para que ela aprenda mais. E na verdade, a gente sabe que todos nós temos possibilidades enormes de aprendizagem e que muitas vezes o que bloqueia não é a falta de capacidade, mas é principalmente essas interpretações que a criança vai fazendo de si mesma. O curso é indicado para crianças de qual idade? Nós estamos trabalhando com crianças hoje de 4 a 11 anos, mas no ano que vem a gente já está lançando o curso do Universo Team, que é voltado para crianças do Fundamental 2. Então nós estaremos com a grade de 4 anos até 15, 14, 15 anos. E os encontros também são rápidos, né? Então a criança não acaba perdendo muito tempo e a gente tem visto realmente resultados muito bons, né? O Cádiz vai fazer aqui, prestes a completar um ano e a gente já tem visto alguns resultados, né doutora? Isso. Nós temos uma metodologia que a gente entende a necessidade de ter algo dinâmico. Então nós fazemos brincadeiras, nós aplicamos dinâmicas, só que baseados em alguns conceitos importantes e esses conceitos inclusive são passados para as crianças, porque nós entendemos que não é só brincar e não é só aprender de uma maneira indireta, mas ela entender o que aquela brincadeira está ensinando para ela, o que é aquele desenho, o que é aquele pedaço de filme e com isso ela vai sendo empoderada com competências, com conceitos que ela consegue aplicar em vários lugares da vida dela. Então, por exemplo, a gente ensina um conceito para as crianças que é o controle de impulso chamado controle inibitório. E nós fazemos muitas vezes com brincadeiras, brincadeiras de coordenação motora, mas as pesquisas mostram que quando ela tem um controle motor, uma inibição de um impulso, que ela estava para fazer um movimento assim, e ela para, essa mesma capacidade ela utiliza depois para parar impulso e, por exemplo, o excesso de estímulo que está entrando na cabeça dela, distraindo, que impede o foco. Então a gente não entende hoje que as crianças estão desfocadas, que elas não sabem focar, que elas têm dificuldade de concentração, e você saber que através de uma brincadeira a gente consegue trabalhar isso na criança e depois ela entender que aquela brincadeira serve para isso e ela aplicar. É muito bonitinho ver as crianças falando, ó, está faltando controle inibitório, às vezes, dos coleguinhas, que não têm esse controle de impulso. Então a gente passa conceito, a gente faz através de dinâmicas e as crianças gostam da aula. Isso que é mais interessante, né? Eu não queria fazer algo que as crianças achassem chato, que elas não quisessem vir. Então o grande desafio nosso é estar fazendo coisas que as crianças se animem, que elas gostem, que elas queiram e que elas aprendam com isso. Vocês não param de se atualizar também, né? Tem a imersão, o treinamento com as mediadoras uma vez a cada seis meses, mas toda semana vocês estão em contato e trocando as novidades, trocando o desenvolvimento realmente dessas crianças. Isso, porque eu acredito que esse treinamento das mediadoras não passa só por passar conceitos teóricos. Quando a mediadora está lá no dia a dia e ela pensa, e agora o que eu faço, então esse encontro semanal que nós fazemos é a distância, mas que é muito importante para que ela tire as dúvidas, para que a gente fale, ó, retorna com esse conceito que parece que não ficou bem aplicado. E ela se sente apoiada, ela se sente acompanhada, e com isso o mediador cresce, as crianças vão crescendo, e nós também vamos atualizando o material. Porque tem mediadora muito criativa, e aí as mediadoras falam, ah, usamos essa dinâmica e foi fantástico, a gente atualiza o material e incorpora. Porque hoje, nos dias de hoje, uma competência importante é saber aprender. E a gente aprende umas com as outras, e nós temos essa flexibilidade de atualizar o nosso material, porque o mundo está muito ágil, né? Muito rápido. O conhecimento multiplica a cada ano. E se a gente fica, ah, criei um negócio, e vou a vida inteira com esse negócio, começa a ficar desatualizado. Então, ao mesmo tempo, isso cria ansiedade, né? Porque até o pessoal lá da Brain fala, chega de atualização no material, porque eu vou lendo, vou atualizando, e só vamos fazer atualizações uma vez por ano, porque senão também sai caro, né? Toda hora eu fico mexendo no material. Mas é uma característica nossa também, de querer aprender sempre, buscar conhecimento sempre, conhecimento de última linha. O que tem de artigo científico, o que tem de novo, a gente vai tentando incorporar. Doutora Regina, queria que a doutora falasse também sobre essa parceria com o Cades, né? Há quase um ano aí, como está sendo essa parceria aqui, Cades atendendo Marília e a região? Bom, o Cades é uma organização super competente, para mim é um privilégio ter parceiras como elas, né? E eu tenho buscado bons parceiros, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, a gente cresce juntos. E eu preciso de braços em cada lugar. E elas são braços maravilhosos, super organizadas, fazem tudo com excelência, procuram fazer o melhor, são realmente um exemplo para nós da Brain. E a gente usa como exemplo para as outras regiões, inclusive. E tem sido muito bom, e nós estamos nos estruturando juntas, crescendo juntas, porque a Brain também não é uma empresa antiga, nós somos novos também. E elas estão começando, construindo junto conosco. Então isso é maravilhoso, né? E ter bons parceiros não tem preço. Eu acho que tem coisas que você não compra, né? Tem coisas que são presentes, e eu que creio muito em Deus, são presentes de Deus para a gente, as pessoas com as quais a gente trabalha.